Olá, vamos falar sobre o MVT, Teste de Memória Visual para o Trânsito. O autor é Ivan Santana Rabelo. O Teste de Memória Visual para o Trânsito, ele avalia a memória visual de reconhecimento da capacidade de identificar um estímulo, informação ou objeto como algo anteriormente já visto, retido por um breve período de tempo. Sua utilização é indicada para avaliação psicológica no trânsito, com normas específicas para este segmento. Ele pode ser utilizado em avaliações clínicas, independentemente do tipo de estímulo a ser memorizado. Ele também identifica problemas binêmicos de baixa complexidade. Seu kit é composto por um manual técnico, 5 cadernos de aplicação e 5 fichas de memorização reutilizáveis, um bloco com 25 folhas de resposta, um crivo de correção e 25 correções informatizadas. Informe-se na Sapiens sobre o MVT, Teste de Memória Visual para o Trânsito. A Sapiens sobre o MVT